Governo e a compromisso de garantir a conhecimento e a economia Timor-Leste. Vice-Primeiro-Ministro Mariano Assanami Sabino Hateten. Governo e a responsabilidade atuaçai no garantir a rendimento no crescimento econômico e a Timor-Leste. Governo e a missão é importante, mas o que é rendimento, o que é crescimento econômico e arraigado. O setor é produtivo e o orçamento 2024 e a tortação para o o nosso. Mas o que é que é que é importante, o povo toma e o que toma. O que é que é que é que é que é o líder de aqui. O que é que é que é que é que é o político de aqui. Mas o que é que é que é que é que é que é vontade de aqui. O que é 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 espaço para servir a ele, sem discriminação. Nenhum partido NBD, Nenhum grupo NBD, Nenhum religião sai da dele, religião gala religião, Nenhum tem que servir, raí, dané, ira, nene, fatin, ira, nene, espaço para Nenhum dedicar, servir para a ele, também está tudo na raí. Timor-Leste e o setor produtivo Barac, Tambane, governo, presídio e desenvolve o de garantir o crescimento da economia sustentável para o povo na nação. Julião Pinto, Agostinho Nenó, RTTL.